Vamos nessa. Cara, primeira vez que eu jogo de Mastery aqui no stream, hein. Revelar o meu segredo aí. O... O... Cain não tá aqui porque ele tá nas galinhas. Ou ele foi ler base. Vou segurar o Q aqui pra não errar. Guardou ali. Fiz merda. Vamos no Rabito. Fui resetar o auto-ataque com o W. Não precisava. Era só flash hit que ela morria. Tomou um counter-gank. Counter-gank é sempre complicado de lidar. A gente tá topside. Quem sabe a gente consegue dar um... Counter. Aqui nesse ponto do jogo eu acho que ele tá mais forte que a gente ainda. Ele deu mole. Quase que o Darius fala ele ainda. Ele não pode ganha top. Fazendo Drake, não creio. Fazendo Drake, não creio. Que... 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 Que bom. Que bom. Que bom. Invertendo aqui pro dragão atacar só a gente Não tem como lutar 3x2 né Ih, fiz merda Vai morrer Sim, mori Não sou um anz Ok Sardins tá muito fora de posição Falei que eu não tenho botinha Olha ela ali Tá saindo da jaula o monstro, porra Nossa senhora Viajei nos botão Tinha que ter usado o W Que eu estou auto-ataque Tudo bem Nossa senhora Maluco Olha a furada que eu me meti Meu senhor Meu que Fui entrar lá dentro dos caras Veio que na Raven ela tava presa Aí ela deu uns pulinho pro lado ali E tomei no rabito Um hit Um hit Não consegui nem falar Caramba Ela me deu um hit Ali me levou Ia jogar o Darius Ih, o Darius jogou na fogueira Mano Sumiu Nossa Nem brinquei Faltou o ta né Não mudou muita coisa Fiz live chill Cara, seek engage Era pra coisa ter sumido Maluco Para os caras não passarem Perto dos minions ali Só porque Perou Bom Se o puxão dos caras não estão vindo A gente vai levar tudo aqui Não sei se o E dele funciona com o Torre Acho que não Entrei no agro da Torre Opa Dinho que você vai morrer Será que ela me mata Caraca Me matou Viada Fui Fui onado Será que estão chegando aqui já Eu tenho flash Surpreendido Motherfucker Mãe Tinha chance em cara Seek damage Eu dei Ele tem Fim Fim Espinhos Caraca Seek Eu não consegui ter Me deram ignite Me deram ignite Por isso Difícil hein mano Se o pessoal fala que é super fácil jogar de Master Yi Não é nada trivial não Porra Nossa senhora Foi muito wreckage cara Foi muito dano pro teammate da Jinx Horrível Agora o Master Yi que eu já vi Vai matar o Darius Ihhh Caraca Esse jogo está demais Vamos Ihhh Minha um rabito Estão com medo hein Estão com medo hein Estão com medo hein Eita Também no rabo Não deu Master Yi Jungle Fail Me dei muito Confira o livro Suba o seu elo Jogando na jungle Disponível no eloup.blogspot.com É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends E ensina você a jogar na jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível Você não vai se arrepender São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo Adquira o seu e ajude a manter este canal Tchau 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 Tchau